Sara Matteucci nasceu em Urbino, na Itália, no dia 6 de maio de 1978, filha de Anice e Angelo, em uma família cristã devota. Desde a sua infância, ela sempre foi amada por todos devido ao seu caráter doce e obediente. Mesmo aos três anos de idade, ela já recitava suas orações todas as noites e ia à missa aos domingos com seus pais. Caso por algum motivo não pudesse ir, ela fazia questão de expressar sua vontade durante toda a tarde. No mês de maio de 1983, quando Sara tinha 5 anos, ela adoeceu repentinamente e foi diagnosticada com um tumor de Vilmes. Os médicos estavam confiantes de que ela se recuperaria, mas Sara imediatamente começou a falar sobre o paraíso. Com o tempo, Sara desenvolveu um carinho especial por Maria, a quem ela colocava acima de tudo e de todos, na terra, até mesmo acima de sua própria mãe, Anice. Em uma conversa entre Sara e sua mãe sobre Jesus, Sara perguntou se sua mãe ficaria ofendida se ela dissesse que amava Maria um pouco mais do que a amava. Sua mãe, ao ouvir isso, explicou a Sara que era bom amar Nossa Senhora mais do que a própria mãe, pois a Virgem Maria é a mãe de todos. Essas palavras trouxeram uma bela luz de alegria aos olhos de Sara, pois era a resposta que ela desejava ouvir. Durante seu tratamento, Sara frequentava o Hospital Santorchola, em Bolonha. A cada visita, ela fazia questão de começar a jornada com uma parada no Santuário Santa Maria delle Gratze, em Montegridolfo, uma pequena vila que ficava a apenas 3 minutos de carro de sua casa. Sara amava ir ao Santuário e encontrar sua mãezinha. Sua presença lá era tão frequente que o padre da paróquia costumava se juntar a ela para orar diante do Santíssimo Sacramento. Outro lugar que Sara amava era a Santa Casa de Loreto, que era um destino de peregrinação para a família Mateucci. Sempre que Sara entrava na Grande Basílica de Loreto, ela ficava emocionada e cheia de felicidade de estar ali. Ela costumava dizer, é bom rezar aqui porque esta é a casinha onde a mãezinha nasceu. Conforme o tempo passava, ficava cada vez mais evidente no Hospital Santorchola, em Bolonha, que os tratamentos não estavam sendo eficazes para Sara. Sua mãe já havia percebido que a única esperança restante era um milagre. Em uma conversa sobre os lugares onde Nossa Senhora havia aparecido, a mãe de Sara sugeriu que eles fizessem uma visita a Lourdes, na França. No entanto, Sara respondeu prontamente que preferiria ir para onde a Maria estava aparecendo naquele momento, não onde ela já havia aparecido. Nessa época, Medjugorje estava em destaque devido aos fenômenos marianos que supostamente ocorriam lá. Apesar das dificuldades devido à saúde debilitada de Sara, seus pais conseguiram levá-la em uma peregrinação a Medjugorje, onde relatos afirmavam que Nossa Senhora estava aparecendo desde 26 de setembro de 1985. Sara partiu para Medjugorje com sua mãe e pai. O motorista do ônibus que transportava os peregrinos era ateu e não acreditava nas aparições nem nos videntes. Surpreendentemente, ele pediu para carregar Sara em seus braços até o local das aparições. Após esse momento, a atitude do motorista mudou completamente, como se ele tivesse sido tomado por uma paz. Ele até pediu dois rosários a Sara para suas filhas e não hesitou em pendurar um deles no retrovisor do ônibus. A alegria de Sara nesse momento não poderia ser imaginada. Na realidade, enquanto Sara tinha o desejo de encontrar sua mãezinha, seus pais esperavam por um milagre para toda a família Mateute. Infelizmente, o pedido de cura para a pequena Sara não foi atendido. Foram dias marcados por sentimentos intensos e dolorosos. No entanto, durante a peregrinação a Medjugorje, os pais de Sara chegaram à compreensão de que sua filha era um presente de Deus e pertencia a ele. Após retornarem da peregrinação, a situação de saúde de Sara piorou e não havia mais esperança de cura. Os pais de Sara conversaram com o pároco sobre o grande desejo de Sara de receber a Santa Comunhão. A partir desse momento, o único desejo de Sara era receber Nosso Senhor na comunhão, que ela carinhosamente chamava de Sanduíche de Jesus. Ela recebeu sua primeira comunhão no hospital, com a benção de Dom Donato Bianchi, arcebispo de Urbino. A partir desse momento, ela passou a receber a Eucaristia todos os dias. As cicatrizes em sua barriga eram tantas que formavam uma cruz. As últimas semanas se aproximavam, e Sara passava seus dias em casa, muito doente e com dificuldade para sentar ou falar. Mesmo assim, ela fazia todos os esforços dolorosos para se levantar e receber a comunhão. Os últimos dias de sua vida foram angustiantes, mas ela nunca reclamou e consolava a todos ao dizer que estava bem. Em um dia, quando a dor se tornou insuportável, sua mãe a encontrou com as mãos dobradas e lágrimas nos olhos, olhando para o céu enquanto conversava com Jesus. Às quatro e meia da tarde do dia 7 de janeiro, após umedecer os lábios com um gole de água benta, enquanto segurava um rosário em suas mãos, logo após ter recebido a unção dos enfermos, Sara ascendeu ao céu, o lugar que ela tanto ansiava, enquanto grandes flocos de neve caíam do céu. Sara Mateucci, rogai por nós!